Olá, aqui Anonymous Gourmet, sempre com você, direto do Assum, com prantos e ingredientes para a receita de hoje. Olá, aqui Anonymous Gourmet, sempre com você, e aqui a doutora Linda. Sempre com você também. Sempre com você também, é isso aí doutora Linda. E olha só, o nosso desafio de hoje é esse aqui, é esse aqui. Mas é um desafio que qualquer Pinheiro Machado consegue cumprir, não tem problema. Qualquer Pinheiro Machado faz. Qualquer Pinheiro Machado faz. Não tem nenhum tipo de mistério. Parece uma coisa, e eu acho assim, eu adoro esse tipo de prato, esse tipo de receita, que a gente quando vê, pronto, você diz assim, mas isso é improvável. Improvável. Mas não mude de canal, por favor. Fique aí, que você vai ver o seguinte, ao lado dessa maravilha, desse resultado sensacional, ela tem o seguinte, é extremamente simples de fazer. Exatamente. É muito simples. É muito simples. É muito simples. É muito simples. Não podemos ter dificuldade, né? É. Enquanto isso, um recado para o pessoal do Maquiné. É. Vocês aí do Maquiné com suas rucas maravilhosas, suas roscas de sonho, aqueles sanduichinhos maravilhosos, fantásticos, que todo mundo gosta, hein? No caminho da praia, para quem vai e para quem volta da praia. E eu sei o segredo dessas maravilhas. Está aqui, ó, a farinha Pan Fácil. É o segredo do Maquiné. É isso aí. É. Vale a pena experimentar. Muda o jogo. Nós fizemos um detalhe misterioso, assim, porque a gente mostrou o que nós vamos fazer hoje e não dissemos o que nós vamos fazer hoje. A torta espelhada. A torta espelhada. Agora, todos aqueles detalhes, aquele brilho que ela fica, assim, tudo aí você vai aprender. Vai ver que é muito fácil. Muito fácil. A gente até... Porque aqui nós fazemos a mágica e contamos como é a mágica. Todos os segredos. Todos os segredos da mágica. E é legal que essa torta, agora se aproximando o final do ano, né, pras festas, ela fica muito bonita na mesa, porque ela tem esse visual maravilhoso, né, com fruta que também é dessa época. Então, ela é bem apropriada. Perfeito. A torta espelhada. Ela parece um espelho de morangos. E ela é muito deliciosa. Ela é muito saborosa. É. Então, vamos lá, vamos à torta espelhada. Vamos à torta espelhada. E olha aqui, ó, nós começamos por onde? Já temos uma água fervendo, tá? Temos uma água. Uma água fervendo. Espere um pouquinho. Olha só. Antes da gente começar, deixa eu só beber. Olha o acabamento disso aqui, ó. Que linda, né? E essa panela, eu achei tão bonita essa chaleira. É isso aí. Vamos lá? Torta espelhada começa por onde? Pelo espelho. Vamos começar deixando a gelatina pronta para ela ir já pegando uma certa consistência. Porque quando nós montarmos a torta, ela já vai estar pronta para fazer o acabamento. Aliás, o nome torta espelhada é porque realmente a gelatina parece um espelho. Espelho, exatamente. Bom, precisamos então um saquinho, né? Uma caixinha. Tá, dona Maria, depois eu digo onde é que é. Eu estou sabendo que ela está de olho nisso aqui. Ela olha assim, essa coisa amarelinha, bonitinha. Depois a gente conta aqui. Presta atenção na receita, dona Maria. Faz favor. E nós vamos diluir a gelatina com menos água do que diz as instruções da gelatina. Ok? Para ela ficar mais durinha, certo? Isso. Então. Aqui nós já estamos subvertendo aqui. Uma aguinha quente. Vamos colocar 150 ml de água quente. E o bom é colocar um pouquinho, né? Bota um pouquinho. Olha só. Olha a transformação que já ocorre. Aquele cor de rosa vira vermelho. Coisa linda, né? E o cheirinho? Que perfume, hein? Que perfume, hein? Nunca ninguém pensou em fazer um perfume de gelatina, né? Pois é. Mas é uma beleza. Isso aí, né? Tá? Fizão lá embaixo. Tá, tá quente, tá quente. Quente. Vai tudo agora. Deixa eu só ver como é que ficou a sua... Ah, legal. Fizamos agora um choque. Bom, diluir bem, né? Diluir bem. Aqui. Enquanto isso, ao fundo, olha aí. É ele. E agora a água gelada. Vamos lá. O maestro hoje está... Eu sei que ele gosta do Frank Sinatra, então... Entra o Nat King Cole, ele já fica... Ele é daquela corrente que havia uma rivalidade muda entre o Frank Sinatra e o Nat King Cole. Então, tivemos o Nat King Cole aí, agora o Frank Sinatra toma quanto. Então, a gelatina está pronta. Ela tem que esfriar e aguardar todos os outros passos da... Ela está bem quente. Tá, bem misturadinha, bem diluída. Não tem erro. E agora ela espera. Aguarda. Passo seguinte. Enquanto isso, passo número dois agora. Vamos agora. Vamos tirar isso daqui. Água gelada. Água gelada não vamos mais precisar. Vamos dar uma secadinha aqui. A gente já vai sempre... A organização... O sistema... É tudo. É cozinha de verdade. Cozinha de verdade. Não tem nada de... Vamos fazer a massa, que é muito simples também. Tá? O que nós precisamos para a massa? Precisamos, primeiro, a farinha. Onde é que está a nossa farinha? Aqui. Então vamos usar a farinha. Sempre uma farinha de boa qualidade. Pão fácil. Pão fácil. Espetáculo. Exato. Vamos precisar de três xícaras. Então vamos ver onde é que está a medida aqui de xícara. Aqui, para eu olhar. Isso aqui é uma gentileza do fabricante extraordinária. Olha só que espetáculo. Como o pão fácil facilita a vida da gente. Xícara de chá aqui é uma. Então fica tudo fácil. Perfeito. Sabemos que... Olha só. Isso aí. E esse violino, hein? Nos acompanhando, né? Ah, cozinha com violino. Violino a bordo, hein? Mais um. É, isso aí. E vamos deixar a farinha aqui reservadinha, porque provavelmente vamos precisar para finalizar a massa. Ok. Então foi a farinha. Já vamos colocar duas colheres das de sopa de açúcar. Uma pitada de sal. Uma pitada generosa de sal. A pitada de sal, essa tua pitada aí está bem bonita, né? Pitadão. É o pitadão. Temos aqui, ó. A manteiga já devidamente em cubinhos. Exato. Para facilitar os trabalhos. Tá. Aqui, ó. Não faz aquela coisa de botar um pedação de manteiga. Isso, claro que não. Pega ela, perde cinco minutos picando, porque vai facilitar a vida. Com certeza. Com certeza. Que linda, né? Essa manteigueira. Que maravilha, né? Antiga, né? É, isso aí, né? Maravilhosa. Pena que não... Essa não existe mais, né? Pois é. Sobreviveu à guerra. Sobreviveu. É. Vamos dar uma misturada aqui com os ingredientes. Delicadamente, né? Delicadamente. E agora vamos acrescentar dois ovos inteiros. Dois ovos inteiros. Vamos dar uma mexidinha aqui com essa colher, que parece uma bailarina, né? Não é tão elegante. Deixa eu ver como é que ficou essa textura aqui. Nossa, vamos ter que colocar. Olha aí, ó. Esse processo aqui tem toda razão, né? Eu lembro uma ópera aqui. Olha só que maravilha. Isso. Vamos lá, então, agora. Sem medo. Tem aquela... É. Aquele aparelho. Sim. Que dá um jeito em qualquer massa. Sim. Esse aqui, ó. É. Esse aparelho que todos temos. É, que todos temos. A mão. A mão. É. É isso aí. E aí, ó. Olha só. Ó. Então, ó. Olha aqui. Vai. Se criou, hein? Agregando bem. Né? Misturando bem. E vai ficar uma massa, ó. Que fica uma... É. Uma bola, ó. Bem úmida, né? Úmida. Exatamente. Bom, eu vou dar a dica aí, ó. Cada um vai usar, né? A sua farinha, o tamanho do ovo, enfim. Se ela não agregar bem, assim, bota um pinguinho d'água, um pinguinho de leite. Ou se ficar meio mole, bota uma pitadinha de farinha, tá? Perfeito. Isso, né? A massa tem isso. É, equilibra a... Se ficou muito mole... Bota um pouquinho de farinha, isso. Se ficou muito dura, se não tá pitando a bola, assim. É. Bota um pinguinho de água, um pinguinho de leite, ela já agrega direitinho. Vamos botar um pinguinho de farinha aqui, pra... Vamos tirar um pouquinho esses aqui, um pouquinho, pra gente ter mais espaço, né? Vamos dar uma amassadinha nela aqui. Perfeito. E já vamos abrir a massa, né? Olha que ela tá ficando bonita, hein? Ela fica uniforme, certo? Não tem dificuldade. Então vamos abrir agora. Esse é o grande momento. Olha a abertura aí, ó. Olha a abertura. A orquestra, a grande orquestra do Moestro Dani, nesse momento, é um momento muito solene, de abertura. Olha só. E agora deixa eu fazer ela redonda, né? Anônimos, que é a forma. Exato. E esta. Vamos buscando a... Acho que deu, que a nossa forma não é tão grande, né? Mas estamos... A gente procura mais ou menos a... O formato. O formato... O formato... Olha aí, ó. Olha aqui, ó. Perfeito. Olha só. E agora é ajeitar. Aqui também é um trabalho de... É um artesanato, né? Um artesanato. Claro. Onde sobra, a gente tira um pedaço. E onde falta... A gente coloca. Aqui, aqui. Tô precisando de socorro aqui nessa ponta aqui. Um pouquinho. Ponta Norte, aqui. Com licença. Aqui. Isso. Aqui, ó. Bonito. Perfeito. Olha aí. Olha como ela fica. Essa é a base da torta. Ah. Não? Ó. Esse é o fundamento. Essa irregularidade faz parte. É o que deixa ela mais bonita. É o que deixa ela mais bonita, exatamente. Isso aí. Não, porque de repente a pessoa diz, ah, isso aqui não ficou muito parelho. Não, fica assim mesmo. Não fica parelho, não. Ah, porque o creme vai preencher os moranguinhos, a gelatina, ela vai ficar uniforme. E ela tem que ficar com aquele aspecto, assim, um pouco rústico, um pouco... Sim. Do trabalho manual, né? Daquele trabalho que é feito com as mãos, que é feito por pessoas, né? Agora levamos, então, ao forno médio, pré-aquecido, 180 graus, por mais ou menos 20 minutos. 20 minutos. 20 minutos. Então, precisamos de 20 minutos. Cleiton, chama o reloginho Blue Ville. Voltando do reloginho Blue Ville. A massa já está assada, 20 minutos. E agora vamos, então, ao creme da torta. Perfeito. Que é muito simples também. Tudo é simples aqui, Ana? Tudo. Tudo. Tudo, exatamente. Quase tudo. Então, nós temos... Vamos botar tudo... Não, não vamos botar o leite ainda. Espera aí. Vamos botar o leite condensado. Perfeito, perfeito. Uma lata ou uma caixa, uma caixinha. Meu Deus, eu vejo esse leite condensado todo aqui. Aqui eu vou te dar anônimos a lata, que eu já nem vou limpar muito ela. Pode ficar... Tá aqui, tá aqui. Tá tudo aqui. Não fica nervoso. Não, eu... É que eu... Aqui, ó. Olha aí, ó. Tudo isso, Petit. Eu me preocupo, eu me preocupo com a qualidade das coisas. E, de repente, será que esse leite condensado tem condições? Olha aí. Duas gemas. Hum! Tá uma delícia. É? Tá uma delícia. Tá muito bom. Deixa eu conferir bem. Hum! Realmente tá ótimo. Então, nós entramos aqui com o leite condensado. Duas gemas. Um pouquinho, uma colher, uma colheradinha de manteiga. Manteiga. A manteiga vai dar um... É. Ela vai dar um aveludado na... Exatamente. Na mistura. E aqui nós temos a maisena. Então, o que que vamos fazer? Vamos misturar a maisena com o leite fora ali do creme. Perfeito. E depois a gente até coa, né? Claro. Porque daí é sucesso garantido. O leitinho aqui? Leite. Então, perfeito aqui. A gente... Sabe que o ideal pra fazer essa mistura... Hum! É deixar a orquestra, aquela orquestra do Caribe... A orquestra do maestro Sidney Arangue. Olha só. O avó nos hoje está para a música. Olha só. Olha só. Olha só essa música do Caribe, assim. Aí você vai mexendo. Olha aí, meus. Olha a perfeição que fica com a música do Caribe ao fundo. Ah, faz a diferença. Completamente. Completamente. Vamos colocar as músicas nos ingredientes, então? Coloca aqui. Vamos peneirar isso aí, então. Ficou tão perfeita que mistura aqui, ó. Maravilha. Ótimo. Agora misturar tudo e... Fogo. Bota fogo, ó. A panela no fogo. Mistura bem as gemas, mistura todos os... Essa aqui, na verdade, nós vamos ter uma massa consistente. Um creme, né? Sim, sim, eu digo, o conjunto, o resultado vai ser um uniforme, massa no sentido de... Segredo agora, segredo para ficar bem legal esse creme. Diga. Vamos levar para o fogo. Conta todos os teus segredos. Mexer direto. Ah, mexer direto. Não agar essa panela. Vamos, então, agora, mexendo sempre aqui, uns minutinhos e já estaremos com o creme pronto. Primeiro vai aos poucos, depois é de repente. Olha só o que acontece. Vamos desligar aqui. Desligamos e olha esse esforço que fica durante alguns minutos e deixa, e já está consistente. É um creme. Que maravilha. Fica um creme grosso, quando esfriar fica um pouco mais grosso ainda. Mas nós precisamos disso porque ele é a base, né? O recheio da torta. Tá? Bom, vamos agora, depois de desligar do forno, o fogo. Opa! Aqui. Vamos tirar a panela aqui do fogo. E vamos finalizar o creme fora do fogo, acrescentando meia caixinha ou meia latinha de creme de leite. Olha o creme de leite entrando aí. E a gente vai... Isso vai dar, assim, uma leveza. Olha só, a gente já sente aqui de imediato aqui. Olha só, se mistura rapidamente e já fica essa leveza realmente notável, assim. A gente sente... Que linda que fica, né? Olha só. Perfeito. Ótimo. Agora nós vamos tirar dessa panela quente, pra ele dar uma esfriadinha, né? Vamos botar num prato aqui. Pra ter com cuidado, é claro, né? Pra não danificar os... A panela, nem os utensílios que nós temos. Ó. Pra esse creme já... Pegar a consistência devida dele. Aqui. Assim. Hum... Só assim já dá vontade de... Comer. É verdade. Né? Fica muito interessante. Tudo com leite condensado, como fica saboroso. E pensando no leite condensado com moranguinho... Hum... Meu Deus. É. É um casamento perfeito, né? Olha só que espetáculo. Isso aqui nós vamos tirando aqui. Mas tu vai depois dar um trato nessa panela, né, Anônimos? Olha. O que que tu acha? É um negócio seguinte... Eu não tirei tudo, tudo. Faz de conta que... Não tá gravando, né? Ah, não. Não tá gravando, então tá. Então... Não estamos... Eu ia dizer, então... Ai, ai, ai. Já comeu um pouco de maicena também. Que espetáculo. A manteiga que já tava na colher. Tá tudo ok. Ah, tá gravando? Tá gravando? Ai, ai, ai. Poxa vida. Não, mas olha. Sabe que isso aqui, dona Maria, é uma coisa que é muito bom da gente fazer na cozinha. Ninguém tá vendo, né? Olha isso aqui. Olha isso aqui. Anônimos, tá aqui pior que uma criança, né? Que maravilha. Que legal. Bom, então ó, o creme tem que esfriar um pouquinho antes da gente colocar ele na massa. Enquanto isso, vamos preparar os morangos. Preparar. Nós precisamos apenas... Eles já estão... Eles foram preparados pela... Eles estão bem lavados. A mãe natureza já preparou. Eles foram lavados, né? Prontos pra... Bom, vamos fazer assim. Então... Tem uma vez? Tem uma vez? Tiramos a... Tiramos o cabinho e colocamos aqui, ó. E aqui cortamos ele. Isso. Tem os moranguinhos mais bonitos que encontrarem. Bonitos. Enquanto isso, enquanto ele, ele que sempre frequenta aqui o nosso programa, Bob Derrick. Como nós temos convidados nesse programa. O grande Bob Derrick. E eu acho que já temos morangos suficientes. Suficientes, eu também acho. Só esse vermelhinho aqui, que esse aqui, ó. Ah, mas esse aqui... Ah, eu tô em dúvida com esse morango aqui. Por quê, ó? Vou ter que resolver essa dúvida. Vou provar, tá. Tá bom. Imaginem se todos os cozinheiros tivessem tantas dúvidas quanto anônimos, que seriam dos ingredientes. Está absolutamente perfeito, morango. Agora eu fiquei tranquilo. Aquela cozinha assim, que você compra os ingredientes certinhos, não levem o anônimos, né? Falta daí. Falta na hora. Deu. Olha aqui. Olha só como... Ai, que lindo. Olha como eu sou um cara que sou altruísta. E essa maravilha aqui, que eu gostaria de comer, mas vou comer depois. Já no... Olha só que beleza. Ok. Muito bem. Então... Agora... Já temos a massa. Olha como ela ficou, ó. Olha a massa ficou bonita, hein? Ah, é a base da torta. Perfeito. Agora vamos, então... Colocar o... Recheio. O recheio. Delícia. Vejam que agora, cada uma das etapas que a gente fez até agora, que são todas etapas muito simples e muito fáceis de fazer, elas começam a se encaixar rumo à finalização. Exatamente. Ó. Aqui. Olha aqui. Aquela lindeza que a gente já viu. Olha como tá bonito. Essa delícia. É simples de fazer. Não tem... Recapitulando, esse creme. Leite condensado, leite, gemas e maisena. E o talento. E o talento. Fogo. O fogo. Fogo e talento. Isso. Bom, então, vamos assim, botar aqui, ó. Só um minutinho. Ó. Dá uma batidinha pro creme. O creme se aquerenciar completamente. Exato. Agora vamos fazer a decoração e colocar a fruta, né? Então, ó, a parte interior do moranguinho pra cima. E vamos agora aqui, ó. Agora chega o momento do último toque. O espelhamento da toque. O espelhamento. É isso aí. Exatamente. Ó, a gelatina. A gelatina. A gente fez ela lá no início e deixou ela esperando fora da geladeira. Tá. Então, ó. Agora nós vamos colocar. Espalhar bem. Tá. Olha que espetáculo que vai ficar isso aí. Hum, que delícia. Aqui, né? Assim. E ela vai... Agora ela já... Como o creme ainda tá um pouquinho quente, a gente coloca aqui e ela vai ficar um pouquinho mais líquida e ela já cai daí nas bordas e faz aquele... Perfeito. Aquele acabamento pelo lado dela, da torta. Tá pra ficar toda vermelhinha, ó. Espalha bem, faz de forma que ela ultrapasse aqui a massa, ó. E daí ela vai caindo e vai finalizando bem. Perfeito. E aí é geladeira duas, três horas e pronta pra servir. Muito bem. Bom, enquanto a geladeira vai fazer o seu trabalho, intervalo, voltaremos! Você quer crescer na sua empresa ou alcançar novos objetivos profissionais? Então, precisa conhecer a pós-graduação da Uniriter. Além da metodologia modular inovadora, você também encontra cursos como o MBA em Gestão de Pessoas e o MBA Negócios de Gastronomia. Todos com a qualidade e a infraestrutura completa da Uniriter. E quer saber o melhor? A pós-graduação da Uniriter está com uma condição muito especial. Você pode ganhar até 60% de desconto na primeira mensalidade. Quer conhecer todas as opções de cursos e fazer a sua inscrição? Então, acesse agora mesmo uniriter.edu.br barra pós ou ligue 0800-642-4000. Pós-graduação Uniriter. Modele a sua carreira! Modele a sua carreira! Issa Cede de Marga-uffy!